Vou fazer piadinha quando eu tirar a canga só porque eu sou gorda. A segurança da loja vai começar a me seguir só porque eu sou negra. Aquela mesa vai comentar que esse beijo é um absurdo. Só porque somos lésbicas. Ele vai comentar que eu não tenho perfil, mesmo tendo vaga na empresa. Ele vai me interromper o tempo inteiro só porque eu sou mulher. Eu vou ser assassinada ali na esquina só porque eu sou trans. Eu vou ser assassinada ali na esquina só porque eu sou tentar falhar. Então, eu sou assumptions.